Montaram o auxilio ali, está a ponta. Montaram daqui para ali. Já vai fechar logo a ponta. Marcador e vai atrás? Sim. Estava aí. Aqui dá uma opção. Está aí. Estão aqui me responde. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Não! Não, não está. Não, não está. Não, não está. Nemo. Em quiserem estão. Que horas touchados. Aliás de 2Mativo, bom. Masisherom. Muito bem, Congratulations. O que? Um dia foi viscola aqui. Que horas já rica? dele. A CIDADE NO BRASIL Zero pontos para a Eurotime, António Matos Almeida, 72 segundos e 41 centésimos. Também temos a presença garantida deste conjunto na segunda mão do Grande Prémio. E é a vez do conjunto número 8, traz-nos o seu primeiro cavalo, o tesário do Odevilho, é Hugo Carvalho.